Olá, tudo bem? Seguimos aqui dando o pontapé inicial de mais uma produção aqui para o nosso canal, seja em vídeo, em som, em podcast, MP3, compartilhando contigo algumas reflexões, já que estamos gerando essa poluição utilizando o veículo para chegar até o consultório, vamos aproveitar esse caminho, vamos juntos aqui com o balanço do carro, das vias, e pensando alguma maneira de compensar toda essa poluição que a gente vem gerando aqui, utilizando esse transporte. E a ideia de hoje é pensar contigo que tu tem que lidar com situações, nós dois precisamos lidar com situações para ficar bem. Eu trago esse tipo de reflexão, vou abordar isso agora, porque algumas pessoas esperam que algo aconteça no seu cotidiano, para que elas fiquem bem, para depois colocarem em ação algo que elas sonham. Se tu está vivendo esse tipo de situação, então aguarda aí. Logo depois da vinheta, eu volto com essa temática. Enquanto isso, assina o canal, curta, comente e compartilhe. Até mais! Começa agora mais uma produção do canal do psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor. Desenvolvimento pessoal com saúde e ciência e Comental. O primeiro congresso online de saúde mental do planeta. Vamos lá então, vamos pensar essa temática de que é preciso, é preciso colocar em ação algum tipo de reflexão, algum tipo de atitude, para que tu vá além, para que tu consiga gerar o bem-estar, que tu consiga gerar a melhora no teu funcionamento. E é importante porque isso é importante para que tu consiga colocar em ação e mostrar para o teu sistema mental, o teu mindset, a tua mentalidade, o teu psicológico, mostrar para o teu corpo, para o teu funcionamento cerebral, que tu consegue se movimentar. Consegue se movimentar no sentido de colocar em ação o que é importante para o teu cotidiano. Então esse é o desafio, a gente desenvolver um tipo de comportamento que vá mostrando para os nossos sistemas que estamos agindo de acordo com o que a gente quer, ou seja, com o nosso propósito, com o nosso desejo, com as nossas metas, com as nossas tarefas cotidianas, diárias. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo, colocando em ação um comportamento que mostra para os vários sistemas que a gente é e que participa, lembrando, a gente tem uma produção que fala, o ser humano é um sistema, só tu pega uma entidade, só um ser, o ser humano em si é um sistema com várias variáveis funcionando nele, funcionando dentro dele, para ele e para outros sistemas, para a sua ecologia, para o seu ecossistema. Mas isso então tu pode buscar em outra produção que a gente desenvolveu, tá? Então assim, quanto mais a gente vai fazendo algo, comportamento, condutas, reflexões, ações que mostram para os nossos sistemas que estamos no caminho certo, mais o teu sistema vai ficando calibrado, tu vai entrando, a tua máquina, a tua máquina mental, a tua máquina psicológica, cognitiva, comportamental, fisiológica, a tua máquina vai entrando na lógica de ir em busca disso que é positivo para ti. Então, a gente deve fazer para ficar bem e não esperar ficar bem para fazer o que é importante. Essa é uma mentalidade, é uma inversão da lógica que geralmente a gente encontra no consultório. Muitas vezes os pacientes justificam o não fazer, o não colocar em ação, porque não estão bem, não estão sentindo prazer, não estão sentindo energia, não estão sentindo vontade. Até uma frase que eu compartilho com alguns colegas, alunos, pacientes, é que em alguns momentos, ter prazer, ter vontade de fazer algo é luxo, é luxo. Por quê? Porque a gente precisa colocar em ação para depois receber o benefício do prazer, da energia, do ter vontade, entende? É uma inversão da lógica de que a gente realmente e cotidianamente encontra na atividade clínica, tá bom? Então, espero que esse tipo de produção, mesmo que com todo esse balanço do meio de transporte, os sons da cidade, tenha produzido algum tipo de insight aí pra ti e que a gente possa ir junto, cada vez mais criando esse cotidiano, inventando maneiras de viver a nossa vida cada vez um pouco melhor. A cada dia, o importante é o rumo, né? Pra onde a gente tá indo? Se a gente tá no caminho certo, a velocidade é secundária. Primeiro a gente tem que saber pra onde a gente quer ir e o caminho que a gente precisa trilhar. Então, se a gente tá no caminho certo, vamos a pé, de carro, de bicicleta. O importante é que a gente tá indo pra lá. Então, siga o meu caminho, indo agora atender o próximo paciente lá no consultório que não fica perto da minha casa e por isso que eu estou utilizando por enquanto esse transporte. E se tu gosta desse tipo de conteúdo que a gente vem gerando, apesar de todo esse balanço, desse som, dessa dificuldade, lembra de assinar o canal, curtir, compartilhar, comentar e toca no sininho lá do YouTube, que o YouTube te manda uma notificação a cada nova publicação. Se tu toca no sininho, é exatamente no mesmo segundo que a gente publica e o YouTube te manda uma notificação. Se tu apenas assina o canal, o YouTube pode ou não te mandar uma notificação. Na maioria das vezes ele manda um aviso, só que depois de muitas horas e às vezes até dias depois da publicação. Então, se tu quer realmente ficar perto da gente nesse tipo de produção de conteúdo, lembra também de apertar o sininho. Feito! Até a próxima produção. Tudo de bom. Tchau! Opa! Tu ainda tá aí? Acabou a produção. Era isso. Pode buscar outro vídeo aqui, outras reflexões. Ou então, era isso. Desliga o YouTube, desliga o podcast e vai viver. Sai da frente da telinha, sai da frente do teu computador, sai da frente do celular e vamos, vamos criar essa vida. Até a próxima! Tchau, tchau! Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor. Desenvolvimento pessoal com saúde e ciência e Comental, o primeiro congresso online de saúde mental do planeta. Clique no rosto do Alex Tavares para assinar o canal e receber avisos grátis das novas publicações. E aí E aí E aí Obrigado.